Férias, verão, sol, calor. Quem não gosta de clima assim, né? Mas não é só a gente que gosta, não. Neste período do ano, um pequeno mosquito no tamanho mais grande vilão do homem costuma aparecer. Responsável pela dengue, febre chikungunya e da Zika vírus, o Aedes aegypti vem causando preocupação. Para se ter uma ideia, em 2016, de acordo com o Ministério da Saúde, quase um milhão e meio de casos prováveis de dengue foram registrados no país 145 mil casos de febre chikungunya e 126 mil casos de Zika vírus. Para combater este inimigo do homem, muita gente recorre a repelentes, inseticidas, aparelhos elétricos, óleos, luzes, enfim, tem até quem use álcool com ervas. E de olho nisso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Cidadania preparou um boletim que ajuda na melhor escolha dos produtos para proteger a saúde. Principais orientações com relação ao Código de Defesa do Consumidor da Secretaria são que o consumidor atente as informações do rótulo, que devem ser claras e precisas. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que devem ter todas as informações constantes e que observem, o consumidor observe se tem o registro da Anvisa no produto. Quem mais sofre neste período são as mulheres grávidas, que desde abril de 2015 estão tendo que aumentar os cuidados, pois o Zika vírus é responsável por uma doença causada no feto, a microcefalia. Dependendo do momento que tem o contágio da doença, a gente vai avaliar as sequelas para o feto. Então, os estudos falam que quanto mais precoce for essa contaminação, mais sequelas os bebês vão ter e que a sequela, independente do momento da contaminação, ela é progressiva, ela vai persistindo até depois do nascimento. Então, assim, a gente tem que, primeiro, combater o vetor e, segundo, como a gente não consegue combater 100%, ter um cuidado com a picada do inseto, se existe um inseto. Estamos chegando aqui na casa da Laís e do Bruno, eles que estão casados há pouco mais de um ano e meio. E desde o início, os cuidados para engravidar de forma saudável fez parte da rotina do casal, que aguardam ansiosos a chegada do Benjamin. A gente colocou tela na casa inteira, vive com repelente, com a luz de mosquito, isso tudo, mas é uma preocupação diária, acho que para toda grávida hoje em dia, o que fazer para ver se a gente está fazendo as coisas certas e cada vez que a gente vê o bebê, que está tudo certo com ele, é um alívio.